Uma jogada quase impossível mostrando uma espécie de curva chamada na sinuca de macê. Nessa jogada daremos um efeito em que a branca fará uma curva para então matar a bola 8, desviando da 9, da 10, da 11, da 12, da 13, da 14 e da 15, que atrapalham no meio do caminho. Muito bonita jogada. Vou tentar fazer a sua, meu rei. Samba, meu rei. Você me desafiou. E aqui vai o primeiro aperitivo. E o veneno vem depois. Bola 1, caçapa no meio. Bola 2, caçapa no campo. Bola 3, caçapa no meio. Bola 4, caçapa no campo. 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 Vê se você faz aí o teu vídeo.